Abertura 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 É muito ruim. Não falo política, não falo política, não falo política. Não falo política, não falo política. Mas a minha chica embriada nos pensamentos Ela sabia, mas não tinha a razão daquele sofrimento Mas a minha chica embriada nos pensamentos Ela sabia, mas não tinha a razão daquele sofrimento Chega, não vai praticar, não vai praticar, não vai praticar Chega, chega, não vai praticar, não vai praticar E o tempo passou e a minha chica embriada nos pensamentos Amém. 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 Amém.